Boas aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, não se esqueçam do joinha e se inscrever no canal. Fica aqui mais dois jogos grátis. Mais dois grátis, é o Destiny 2. É o J Love the Jungle. Um é no Bilzar e outro é no Google.com. Eu vou deixar os links na descrição para vocês lá irem. É só fazerem o cadastro num e no outro. E depois é sacar o jogo para a vossa conta. Espero que gostem, são dois jogos muito bons. Já sabem, um likezinho, beijinhos e abraços. Fui! Olha pessoal, esquecendo de um pormenorzito, eu queria agradecer a ti Bento Baladas. Sou Bento, um abraço. Obrigado pela dica. Espero que gostem, baixem os jogos. Fiquem com os jogos que são grátis. 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 Obrigado.